. . . . . . . . . Olha pra lá em cima Olha pra cá embaixo Esse tipo de crente fica ruim pra Deus usar Meu Deus Vai perguntar se não tem prova aqui Vai perguntar como é que eu aprendi ontem no congresso Passei um dia todo Passei que era só doce Seta pra tudo quanto era Mas nem assim Tu tem que ir Glória a Deus E mesmo assim na pregação Não é todos que vão Glória a Deus Tem alguns que vão torcer a gravata Não tem problema Foi ele que te chamou A palavra é dele Quem tem a palavra é ele É ele Eu sinto a presença dele Deus não te chamou Pra tu se afundar Ele te chamou Pra tu caminhar É pra tu caminhar Mas nenhuma coisa vai depender Da tua Reação Em toda bíblia tu vai ver Pra toda ação Há uma reação É ou não é? Pra toda ação Há uma reação E você sempre vai ver na bíblia Deus trabalhando na reação Jeremias 30 e 3 e 3 Clama a mim Ação Reação E eu Te responderei Cego Martíneo É Jesus É meu movimento de perigo Ele era cego Escuta aqui Ele era cego Mas ele tinha visão Esse Espiritual Tem crente dentro da igreja Que ele chega muito bem longe Fisicamente Mas espiritual É nanico Naniquinho Não enxerga nada Não tem discernimento De nada Mas aqui nesta noite O Senhor vai te revestir O Senhor vai revestir Aqui homens e mulheres Nesta noite Alamás Porque Deus tem urgência Em te levantar Ele está na casa Ele está aqui Mas é preciso Você clamar É preciso Você reagir Pedro Estava se afundando A água estava na canela Quem sabe Estava se afundando Mas está bem Estou vendo a igreja Ainda estou indo Sou dizimista Mas está se afundando Não tem mais aquela empolgação Não tem mais aquele vincor Não tem mais aquela vitamina Que tinha antes E começou a se afundar Presta atenção aqui Eu quero que você Preste atenção aqui Na palavra Nesta noite E aí o que acontece irmão Enquanto Pedro Não clama Eu quero aclimitar Com Jesus do lado Porque eu quero aclimitar Que ele estava se afundando Ele é o meu Jesus Da vida Irmão Ninguém sai da igreja Na noite do dia Verdade Jesus Ninguém agarra o Egito O mundo Na noite do dia As coisas começam Num processo Que é a alça Começa a se afundar Com uma arma no pezinho O pezinho vem para a carrelhinha Na carrelhinha vem para o joelho Aí do joelho vem para a cintura Quando ele vem Ele está com água no peito Já não tem mais força Não tem mais garra Não tem mais dinamismo Não tem mais nada Ele perdeu a essência Perdeu o sabor E é isso que o inimigo está fazendo O inimigo já não lança mais Daquilo para fora O que o inimigo faz A parte de cadeia agora É manter você dentro da igreja Engessada Meu Deus Ele não joga mais agora É Deus Ele apenas tira você do raio de combate Ele tem engessa Te planta na cadeira Aí tu não glorifica Aí tu não mora Aí tu não sente nada É Deus Aí tu não grita Não pede pro socorro Ele está assim Mas sai lá fora Para ver Sai lá fora Para ver Sai lá para fora Olha o irmão Mas aqui dentro Parece que foi uma tranca Na boca Mas se sai lá para fora Já não fala Já deu uma coisa Sabe Quer ver se vou lá para casa Ligar aquela aparelha Aí conversa Aí abre a boca para comer Aí já sai Mas aqui dentro Isso é afundando E o inimigo só na espreita Pode olhar Aleluia Meu Deus Eu estou do lado dele Eu já estou com água Pelo joelho Água Já vem com o peito E até agora Ele não estendeu a mão Para mim Eu acho que ele está esperando Eu dei o meu trinco Eu acho que ele está esperando Eu dei o meu perro De socorro E agora eu vou começar A clamar a Jesus Olha Jesus me tira Nessa situação Eu não aguento mais isso Eu quero voltar a caminhar Por cima das águas Eu quero voltar a falar em língua Eu quero voltar a propredizar Eu quero voltar a ter sonho Eu quero voltar a ter aquela alegria Do primeiro amor Jesus Aleluia Glória a Deus Eu sinto a presença Aleluia Deus de poder E é uma tendência, irmão Se nós não clamar Ainda sexta-feira Deu para dar uma fugidinha Lá no sete Escutar o Alambrizote Nós passamos a ser religiosos Nós não temos a essência Do Espírito Santo Nós não temos a comunhão A intimidade com Ele Meu Deus Por que eu estou falando Se Deus quiser terça-feira Que vem Terça-bora Manhã de tarde Eu prego Mas terça-de-manhã Eu tenho uma consagração Eu não vou pregar Na consagração Mas eu sou obrigado a ir Como é que eu vou ter força Como é que eu vou ter carne Como é que eu vou ter aquele azeite Aquele óleo Se eu não consagrar É Deus poderoso Aleluia